Ah, mas tem uma história boa, tem uma história boa. A gente foi fazer no Circo Voador do Rio de Janeiro, isso antes de gravar o primeiro disco, né? E foi a primeira vez que a gente foi tocar no Rio de Janeiro, eu lembro que a gente pegamos um busão, daí ficamos hospedados na Lapa, a Lapa era só puteiro, que tinha. Coisa boa. Era meretrício lá, um lugar completamente diferente do que a Lapa hoje em dia, era bem decadente, porque o circo era ali perto, e os caras não tinham zero dinheiro, vocês vêm aqui, a gente paga a pensão, vocês ficam aí, tocam e tudo mais. Só que os contratantes fizeram uma cagada absurda, porque nos contrataram para tocar numa noite heavy metal. Eu não sei qual foi o critério, então nós fomos, e os paulistas, maquiados de roupa colorida, e o público revivendo. Uma coisa meio andrógina, não, o rato não tinha nem dado, meio andrógina assim, cantando só, neferalha com coreografia, velho, a gente tomou uma puta, vai. Sério? Mas assim, uma puta, vai. Mano. Assim, tipo... Fora! Sai! Assim, tipo, beleza, a gente não regava. Tá bom, vamos lá, esse é o nosso som, foda-se vocês. E vocês continuaram cantando? Claro, mas foi engraçado, porque nesse dia o Cazuza estava no backstage, junto com o Ezequiel Neves. Caralho, que foda-se. E daí, a gente foi, a primeira vez que eu vi o Cazuza e tudo mais. E também tomamos uma vaia em São Paulo também. Tomamos uma puta vaia em São Paulo, num lugar chamado Radar Tantan, mas daí tinha mais gente ainda. Puta que pariu. Três mil pessoas. Vaia, velho. Já tomei muita vaia na vida. Mas esse de São Paulo também era heavy metal? Não, eu não sei o que aconteceu. Por quê? Eu acho que eles achavam a gente esquisito. Não entendiam, não sacavam. A gente tinha umas coisas que eram meio bregas, assim, no sentido, umas baladas. E havia, de certa maneira, nessa cena, uma coisa meio de... Ah, nós somos cool, saca? A gente sabe. E o que vocês... Enfim, é difícil entender o porquê. Até porque eu sempre adorei o que eu fazia. Sim. Então, eu achava... Fiquei meio... É muito ruim ser vaiado. Certo? Você pode reagir e aquilo te dá um culhão. Você vai lá, beleza. Foda-se, saca? Mas, assim... Mas não é bom. Nossa, deve ser muito ruim. Você não vai para um... É, não é bom. Mas não pode pegar quem estava atacando nele. Ah, se fuder!